Quando o Gente Legal, ainda por cima, é meu amigo da comédia, aí é melhor ainda. Rodrigo Santana está aqui! E quando... Pessoal, animada, hein? O Rodrigo entrou. Mas olha aqui. Fiquei na dúvida, só que eu vou agora. Foi com ele. Você vai ter que pedir ali pra mim? Foi com... Eu falei. Só entra todo mundo junto no final. O Rodrigo entrou primeiro, mas eu achei que seus colegas te sacanearam. Porque o Guilherme obedeceu a lei. Eu pensei, será que vou pra não expor o colega? Eu falei, não vou obedecer a lei. Obedeceu a lei e ficou o Rodrigo. Cara, eu fui muito sem graça, porque na hora, eu acabei de sentar, eu falei, cara, eu errei, ele tinha combinado outra parada. A gente teve história com amigos, história com namorada, e agora vem história com família. Porque vem história com mãe, né? Vem, não? É, rapaz. Na verdade, foi assim, que é... Quando eu tinha 18 anos, eu tinha visto uma entrevista da Rogéria, Rogéria, finada Rogéria, transexual, não sei qual. Ela falava que ela era uma travesti da família brasileira. Exatamente. E eu me lembro dela falando assim... Bom, um dia desse no meu show, veio um cara com 40 anos, e ele falou que queria contar pra família, depois que era casado com filhos, que ele era gay. Pra contar que é gay, tem que contar com 18. Eu falei, fodeu, tô com 18. Eu acho que eu vou ter que falar. E aí, na época, eu já tinha começado a fazer teatro. E eu queria encontrar uma deixa pra minha mãe, pra eu falar que eu era gay, sem causar uma comoção. Eu era criado pela minha madrinha, que também era médium. Então, a minha madrinha, eventualmente, já jogava uma coisa, ela vinha incorporar e falava, esse filho tem que tomar cuidado quando tá com seus amiguinhos. E ficava me olhando, ela falava, sabe que eu sou viado. Mas sua mãe nem desconfiava. Mas minha mãe, tipo, fazia uma coisa assim. Mas como a deixa é melhor do que tô fazendo teatro? Então, é um dia, tô eu na casa da minha madrinha, só que é tipo, cenário, morro do macaco, conceito bem retrógrado. E eu falei pra minha mãe, assim, na cozinha, falei, então, mãe, se eu tivesse que beijar um homem em cena, eu beijaria. Não! E a minha mãe é a pessoa mais dramática, sem exagero. Minha mãe é novela mexicana. E ela saiu da cozinha amparada pela minha madrinha, foi pro quarto e minha mãe foi... Eu não acredito, solante! E foi pro quarto. E aí, a minha prima tava na cozinha comigo e ela falou, E aí, Rodrigo, o que que tá rolando? Não sei o quê. Minha prima já era uma pessoa mais, tipo, esclarecida e tal. Eu falei, é, é verdade, Edi, eu sou gay e tal. E eu comecei a chorar, porque tava muito nervoso da situação e tal. E aí, nisso, eu fui pro quarto onde estava a minha mãe. Aí eu adentrei ao quarto, a minha mãe virou pra mim e falou, é isso, né? Aí eu falei, é. Aí a minha madrinha, que tava sentada na cama, não, ele tá blefando. Ele tá blefando. A partida de pôrker. A minha mãe virou e falou, Solange, deixa ele falar. É isso? Aí eu, é. Minha mãe. Não! Ai, meu Deus! Não! Meu padrinho na porta chegou. Que isso aí, preta? Nada, Elmo, vai pra fora. Não! Parou minha mãe assim. Eu falei, mãe, 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 mãe. Me deixa, Rodrigo. Falei, mãe, você tá bem? Tá tudo bem. Só me dá um tempo. A minha madrinha trouxe minha mãe de volta pra cama. E aí ficou aquela situação, assim, que você não sabe como você segue em frente, sabe? Na verdade, a história basicamente é essa. E eu fiz tanta questão de contar essa história, porque eu acredito que em casa tem diversas pessoas que, nesse momento, tá se questionando de como vai falar isso pra família. Verdade. É difícil para um cacete, mas eu acho que depois que você fala uma libertação, hoje, minha mãe, a foto do WhatsApp dela sou eu, meu marido e ela. Então, assim, é muito bacana. É amor, amor com amor, não tem essa. E é bonito, não. É muito legal isso. E é... Cada vez, espero, eu, pelo menos, tô sendo talvez muito otimista, cada vez tá mais fácil de falar, porque as pessoas estão percebendo que isso não é um problema. Isso é uma característica da pessoa. E assim somos todos nós. Enquanto um estiver amando o outro, tá maravilhoso. O problema é a gente se odiando. O problema é você falar assim, mãe, eu sou um neonazista. Aí eu chegar no chão e chorar. Você é gay assim, tá, tudo bem, passa manteiga. É um pouco isso. No caso, eu não fiz piada, falei, era no café da manhã. Acabei de ver que podia ter sido... É, passa o requeijão, qualquer produto de xereia. Mas o pior... Passa manteiga, tá? Mas o pior é que eu já usei manteiga. Passa manteiga. Passa manteiga. Passa manteiga. Passa manteiga. Tchau, tchau.